Dá pra ele. Guilherme Marques, já autorizado na cobrança. Uma bola mais longa. Olha o chute de primeira! Gol! Laço na serrinha! É Goiás! É o Hugo, 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 Hugo! E que bola pegou o Hugo! Na veia! Com muita felicidade, ele chama o torcedor! Tem que aplaudir de pé, tem que aplaudir duas vezes, tem que aplaudir muito, muito! Rafael só olhou! Era o que dava pra fazer, como pegou bem demais o Hugo! A primeira finalização no jogo é do Hugo! Onde foi essa bola?